A taxa de desemprego no Brasil é a menor desde 2002. Começam a valer a partir de amanhã as novas regras da Previdência complementar para quem entrar no serviço público. E veja também, 70 milhões de preservativos vão ser distribuídos durante o Carnaval. E ainda nesta edição do NBR Notícias. A equipe de médicos canadenses vai ajudar no tratamento das vítimas do incêndio em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O NBR Notícias começa agora. A taxa de desemprego em dezembro do ano passado foi a menor em 10 anos. O índice chegou a 4,6%. No acumulado do ano, a taxa de desocupação também foi a menor desde que os números começaram a ser medidos, em 2002. O novo emprego com carteira assinada foi conquistado depois de um ano e meio fora do mercado de trabalho. Um período de dificuldades financeiras, mas também de preparação. Eu focalizei em estudar. Fiquei procurando com calma, sabendo que a situação estava difícil mesmo em geral. Muitas pessoas procurando emprego, poucas vagas, as pessoas bem qualificadas. E fui esperando o momento mesmo de chegar e distribuindo alguns currículos e fazendo entrevista, aguardando o mesmo momento que ia chegar. O ano de 2012 foi a continuação de um período em que muitos trabalhadores saíram da situação de desemprego. Em dezembro passado, para cada 20 trabalhadores havia um desocupado. Este foi o menor número desde março de 2002. A população sem trabalho em 2012 somou, em média, 1 milhão e 300 mil pessoas. Em 2003, eles eram cerca de 2 milhões e 600 mil. O número de pessoas ocupadas em 2012 chegou a 23 milhões de trabalhadores, 24% a mais que em 2003. A proporção de trabalhadores no mercado formal também cresceu. No ano passado, eles eram quase metade dos ocupados. Em 2003, não chegavam a 40%. E os trabalhadores estão ganhando mais. O rendimento médio em 2012 foi estimado em quase 1.800 reais por mês. Um crescimento de 4% em relação ao ano anterior. De acordo com o IBGE, os bons resultados no índice de emprego refletem a melhora da economia brasileira nos últimos 10 anos. E a alta nos rendimentos foi, em grande parte, impulsionada pela política de valorização do salário mínimo. Para a Janaína, o novo emprego representa a possibilidade de um presente mais tranquilo e de uma perspectiva de futuro. A luz no fim do túnel apareceu. O emprego, eu acho que quem está desempregado é o que todo mundo espera. É um emprego. Agora é colocar as contas em dia, organizar, mas agora é a esperança de que tudo vai dar certo. Ter o controle mesmo mensal dos gastos. Mas quando você tem um salário, você dá para organizar, né? E a classificação brasileira de ocupações, com as diversas atividades profissionais no país, foi modificada. Agora são 60 ocupações a mais. Com isso, o arquivo passa a conter 2.619 ocupações. A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal, a FUNPRESP, começa a valer amanhã. Com isso, os servidores nomeados pela administração pública, a partir do dia 1º de fevereiro, e que ganharem acima do teto da Previdência, que hoje é de R$ 4.159, vão ficar submetidos ao novo regime. O servidor público federal tinha uma Previdência, não era culpa dele, mas que dava um déficit da ordem de R$ 62 bilhões, como deu o ano passado. E agora, nós vamos ter uma Previdência Complementar. Vai haver um teto para o servidor público federal, como há hoje um teto para o trabalhador da empresa privada. E a partir daí, o governo vai contribuir e o servidor vai contribuir para ter uma aposentadoria justa. O ministro explicou ainda que as novas regras da FUNPRESP não vão modificar a Previdência de funcionários aposentados ou daqueles que já estavam em exercício antes do dia 1º de fevereiro desse ano. E mais de 17 milhões de benefícios pagos pelo INSS entre os anos de 2002 e 2009 foram revisados. 2,3 milhões de benefícios têm diferenças a receber. O pagamento está sendo feito desde o último dia 25. A correção representa um aumento de R$ 49 milhões mensais na folha de pagamentos do INSS. O INSS ainda está analisando outros 2 milhões de benefícios que serão concluídos nos próximos meses. Criado no ano passado pela Advocacia Geral da União, o grupo de cobranças dos grandes devedores das autarquias e fundações públicas federais busca garantir o ressarcimento aos cofres públicos de recursos devidos ao governo. Ao vivo, o repórter Paulo La Salve tem mais detalhes sobre a atuação desse grupo. Paulo, boa noite. Boa noite, Renato. O grupo é responsável por reaver aos cofres públicos valores de empresas ligadas a desmatamento ilegal, ao comércio irregular de minérios, além daquelas empresas que prestam algum serviço para órgãos públicos, mas esse serviço é considerado deficiente. Quem tem mais detalhes é Tarsila Fernandes, da Advocacia Geral da União. Boa noite, Tarsila. Qual que foi o valor recuperado aos cofres públicos desde que o grupo começou a atuar? Boa noite. Em nove meses de atuação, o grupo já identificou em depósitos judiciais quase R$ 1,5 bilhão. E como que é a atuação do grupo? O grupo atua tanto na fase administrativa, dirimindo dúvidas quanto à constituição do crédito, quanto na fase judicial, seja ingressando com ação judicial, seja defendendo a legalidade do crédito em juízo. Agora, ele está mais ligado a quatro grandes autarquias federais, não é isso? É isso. Inicialmente, o grupo atua com os créditos da Anatel, Aneel, DNPM e Ibama. Agora, essas empresas que prestam esses serviços, elas são multadas ou elas são processadas judicialmente? Como é que esse recurso volta para o governo federal? Inicialmente, é um processo administrativo. E se não houver o cumprimento regulado do pagamento, a gente ingressa com ação judicial e reavessa dinheiro por meio de uma ação judicial. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Paulo, obrigada pela participação ao vivo. Novos valores para a telefonia fixa. A Anatel aprovou hoje reajuste médio de 0,5% para os planos básicos. As tarifas, que incluem valores de assinaturas, minuto para ligações e serviços como instalação, foram corrigidas pelo índice de serviços de telecomunicações. O Brasil está recebendo ajuda de outros países para auxiliar no tratamento de pacientes em estado crítico, vítimas do incêndio em Santa Maria. Até o final desta semana, uma equipe de médicos canadenses chega a Porto Alegre para acompanhar de perto o tratamento das vítimas com problemas respiratórios. Veja na reportagem de Isabela Azevedo. Nesta quinta-feira, o ministro Alexandre Padilha fez uma teleconferência com hospitais do Rio Grande do Sul para atualizar a lista de mortos e feridos na tragédia de Santa Maria. A ideia é de que essas teleconferências sejam diárias. Até agora, foram realizados 577 atendimentos nos hospitais de Santa Maria e região. De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, há 127 pacientes vítimas do incêndio internados. Desses, 71 estão em estado crítico. O Brasil vai receber ajuda de médicos do Canadá para tratar as vítimas da tragédia de Santa Maria. Uma equipe da Universidade de Toronto chega no sábado para aplicar uma técnica que vai agilizar a recuperação dos pulmões dos feridos. São profissionais muito capacitados em Porto Alegre e Santa Maria. Nós temos centros bem consolidados no país de assistência ventilatória, cuidar do pulmão, transplante pulmonar, tanto em Porto Alegre quanto em Santa Maria. Porto Alegre, por muitos anos, foi o único serviço que fazia transplante pulmonar no nosso país. Então, nós temos profissionais muito capacitados e tem esse médico, que é um médico oriundo de Porto Alegre, que atualmente está há 7, 8 anos no Canadá, dirigindo um serviço importante de circulação extracorpórea, que se dispôs, fizemos contato com ele, se dispôs, inclusive, a vir para o Brasil, deve chegar nesse fim de semana em Porto Alegre e acompanhar em loco o acompanhamento de alguns pacientes que têm indicação de tecnologias que nós chamamos de tecnologias de circulação extracorpórea. E ontem, a Força Aérea Brasileira entregou em Porto Alegre 3 mil peças de pele humana, doadas pelo Chile. O material usado em pacientes vítimas de queimaduras graves será enviado para a Central de Transplantes do Rio Grande do Sul. E para ajudar a prevenir acidentes em locais com um grande número de pessoas, como estádios, praças públicas e casas de show, a Universidade Católica do Rio Grande do Sul desenvolveu, em parceria com o governo federal, um simulador inédito para ajudar na dispersão de pessoas em casos de acidentes, como o que aconteceu na última semana em Santa Maria. O produto foi desenvolvido em pouco mais de um ano e custou cerca de 200 mil reais. Com a proximidade da Copa e dos Jogos Olímpicos, o simulador pode ser capaz de analisar como o público reage em situações de pânico e assim ajudar nas saídas de emergência. E foi lançada hoje a campanha de prevenção à AIDS para o Carnaval deste ano. A ideia é reforçar o uso do preservativo como medida de prevenção. Foram enviados mais de 68 milhões de preservativos para estados e municípios distribuírem durante o Carnaval. Nos últimos anos, segundo o Ministério da Saúde, o uso da camisinha caiu de 58% para 49% em todas as faixas etárias. O número de atendimentos do programa Saúde da Família aumentou. Mais 340 equipes foram contratadas em 16 estados. Em todo o país, são 34 mil equipes que levam auxílio a 105 milhões de brasileiros. Geane tem 8 anos. Esta é a primeira vez que ela é consultada por um dentista em uma unidade de saúde. O atendimento faz parte do programa Saúde da Família. A mãe de Geane, a dona de casa Maria do Socorro, diz que está satisfeita. Gostei, gostei muito do atendimento aqui nessa unidade e a minha filha está bem cuidada. Geane promete ter mais atenção. Eu vou cuidar dos meus dentes agora. Desde bebê, desde a gestante, na barriga da gestante, que a gente já faz o tratamento. Quando nasce, a gente faz o acompanhamento e a gente tenta levar isso para não existir cárie na boca das crianças. O atendimento pode ser feito na unidade básica ou em casa. O trabalho das equipes faz parte da Política Nacional de Atenção Básica, Saúde Mais Perto de Você. A iniciativa busca melhorar a qualidade do atendimento. A gente não vê o paciente de forma isolada. A gente aborda esse indivíduo com sua família, na sua totalidade, no seu seio familiar. Hoje, a equipe do Saúde da Família atende a quase 97% dos municípios do país. Uma cobertura que não para de aumentar. Novos recursos foram liberados para 16 estados e mais 340 equipes já estão atuando. São eles Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. 33 municípios ao todo. Os valores repassados aos municípios fazem parte do piso de atenção básica variável. O investimento pode chegar a R$ 128.300,00 por equipe ao ano. A gente chega a um número de mais de 34 mil equipes de Saúde da Família no Brasil, que cobrem hoje, atendem 105 milhões de habitantes, o que faz da estratégia de Saúde da Família, no caso da Atenção Primária Brasileira, ser a maior estratégia de atenção básica pública do mundo. As equipes do Saúde da Família são formadas por médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos ou auxiliares de enfermagem. Mais de R$ 132 milhões para a agricultura sustentável na Amazônia. Uma chamada pública vai selecionar projetos de assistência técnica que vão beneficiar famílias em situação de extrema pobreza. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Mais de 26 mil famílias de extrativistas em três estados brasileiros, Acre, Amazonas e Pará, vão ser beneficiadas por esse edital. E quem está aqui ao meu lado para dar mais informações sobre esse assunto é César Aldriger, diretor de projetos de assentamento do INCRA. Oi, boa noite, diretor. Qual é o objetivo desse edital? Como é que ele vai funcionar e como é que ele vai beneficiar essas famílias? O objetivo do edital é, de forma inédita, disponibilizarmos para as comunidades, são mais de 147 comunidades que vivem na Amazônia, em torno de 300 profissionais que vão atuar junto às comunidades para a promoção do desenvolvimento rural sustentável, a partir das realidades onde eles estão inseridos, fazendo o encontro dos conhecimentos tradicionais das comunidades com o conhecimento que os profissionais vão levar até elas e com isso promover o desenvolvimento de cada comunidade. O senhor poderia dar um exemplo de como eles podem ajudar? Que tipos de profissionais vão trabalhar junto a essas famílias? As equipes que vão trabalhar, que nós vamos selecionar para atuar junto às comunidades, são equipes multidisciplinares. Teremos profissionais da área social, como assistentes sociais, sociólogos, da área ambiental, engenheiros florestais, produtiva e econômica, engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, que vão atuar, num primeiro momento, junto com as comunidades, promovendo um diagnóstico da sua situação, identificando de forma participativa com aquelas pessoas em cada comunidade quais os problemas que eles enfrentam e que soluções poderão ser construídas. A partir daí, a construção de planos na área social, econômica e ajudando o acesso à comercialização e, com isso, melhorando a produção de renda. Aquelas comunidades em vulnerabilidade social serão orientadas para acessar as políticas públicas que hoje existem dentro do Plano Brasil Sem Miséria. Quem que pode participar? Que tipo de empresas podem participar desse edital? As empresas que participarão serão aquelas que já conhecem o processo de credenciamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Todas as empresas que se credenciam já cumprem alguns critérios, como, por exemplo, já tem mais de dois anos de atuação e experiência com trabalhos em comunidades, como as comunidades extrativistas. Obrigada, diretor, pelas explicações. E as chamadas públicas já estão no ar no site do INCRA e podem ser... As pessoas, os donos das empresas podem se inscrever até o dia 25 de março. Renata. Obrigada pelas informações, Isabela. Os agricultores familiares que financiam a compra de imóveis rurais vão poder ser ressarcidos em até 5 mil reais, caso tenham perdas com a safra. A decisão foi tomada hoje pelo Conselho Monetário Nacional. A resolução estende a cobertura do Proagro Mais, o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária da Agricultura Familiar, aos financiamentos concedidos pelo Fundo de Terras e da Reforma Agrária. Desde 2010, o programa indeniza prejuízos nas linhas de crédito ligadas a investimentos. E agora, a compra de imóveis rurais também passará a ser atendida pelo Seguro. O Conselho Monetário Nacional também tomou decisões sobre o setor da cafeicultura e estendeu prazos para a solicitação de financiamentos do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, para produtores afetados pela estiagem no sul do país. Todos os detalhes estão na internet. Os serviços de assistência técnica e extensão rural, que auxiliam agricultores a melhorar a produção rural, já beneficiaram quase 5 mil famílias de povos e comunidades tradicionais só no ano passado. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que vai explicar como funciona esse trabalho e como essas famílias podem conseguir essa ajuda. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Essa é uma ação do Plano Brasil Sem Miséria, que tem como meta atender este ano, além das famílias que já estão sendo atendidas, outras 4.500 famílias quilombolas nos estados do Pará, Maranhão, Piauí e Goiás, também 3.500 famílias de pescadores tradicionais no Pará e na Bahia e 3.000 famílias indígenas no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso. O Ministério do Desenvolvimento Agrário vai selecionar entidades públicas ou organizações não governamentais que vão prestar este serviço de assistência técnica nessas comunidades. E quem vai explicar para a gente como isso funciona é o Coordenador-Geral para Povos e Comunidades Tradicionais do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Edmilton Serqueira, que está aqui com a gente ao vivo no NBR Notícias. Coordenador, como é que funciona essa assistência técnica prestada por ONGs ou por entidades públicas? Boa noite. Boa noite. Como você colocou, essa é mais uma ação do Plano Brasil Sem Miséria, que está previsto o lançamento de chamadas públicas para execução do serviço de até para povos e comunidades tradicionais. O companheiro César Rodrigo do INCRA acabou de apresentar a chamada para populações extrativistas, no montante de 26 mil famílias, que somam-se a essas famílias quilombolas, indígenas e pescadores, num total de 42 mil famílias, totalizando cerca de R$ 170 milhões para execução desse serviço. O trabalho é feito basicamente a partir de um diagnóstico que é feito das famílias e da comunidade para identificar suas demandas, seja socioeconômica. A partir desse diagnóstico é elaborado um projeto de estruturação produtiva, familiar e coletivo. E essas ações somam-se a um processo de inclusão social a partir das demandas que também são levantadas por esse diagnóstico, seja na área de saúde, de educação e outros serviços públicos. E depois existe um acompanhamento também desse trabalho? Exatamente. A chamada é prevista para durar cerca de dois anos, 24 meses, e há todo um processo de acompanhamento do técnico dessas empresas, que acompanham dentro de um processo estabelecido a partir de um cronograma, acompanham essas famílias para que possamos ter bons resultados na execução desse trabalho. E claro, o objetivo é a inclusão social dessas famílias. Exatamente. A inclusão social tendo como base a segurança e soberania alimentar e nutricional dessas famílias. Ótimo. Eu agradeço então aqui a Edmilton Serqueira, Coordenador-Geral de Políticas para Povos e Comunidades Tradicionais do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E as entidades, Renata, que tenham interesse em participar dessa chamada para as famílias indígenas do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso ainda podem se inscrever até o dia 8 de março. E as informações estão no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Renata. Carandina, obrigada pelas informações ao vivo. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos é tema dos Cenas do Brasil desta noite. Nos Cenas do Brasil desta semana, vamos debater os avanços e os desafios da Política Nacional de Resíduos Sólidos e as ações para acabar com os lixões até 2014. Para o professor da aula, ele também precisa do equipamento público, ele precisa de auxiliares, ele precisa do mobiliário. E nós, catadores? Temos sol aberto, o céu aberto, temos os urubus. Cenas do Brasil. Nesta quinta, oito e meia da noite, aqui na NBR. 90 mil vagas de cursos profissionalizantes vão ser oferecidas para quem está cumprindo pena. A ideia é qualificar essas pessoas para facilitar o retorno ao mercado de trabalho. Trabalhar. Essa é a palavra de ordem para a Deuzilene. Depois de passar mais de um ano presa, sob regime fechado, ela passou a fazer parte de um programa de ressocialização do Distrito Federal. A copeira ainda cumpre pena, só que agora em regime aberto. Aqui ela ganha um salário, que ajuda nas contas de casa, e ainda reduz a pena. O salário que eu ganho aqui ajuda muito a minha família, porque a gente, quando sai do presídio, sem emprego, a gente vai bater numa porta, sempre as portas fechadas para um ex-presidiário. Três dias de trabalho da Deuzilene rendem um dia menos de pena a cumprir. E quanto mais se aproxima do fim da pena, mais ela se preocupa com o futuro. Deuzilene sonha em arrumar o emprego quando sair da prisão. Eu já fiz vários cursos aqui dentro mesmo, fiz postura, imagem e word. Então, é assim, é uma coisa boa para o meu novo currículo, quando eu sair daqui, né, porque aqui é um... É só um amparo que a FUNAP traz, né, para a gente. Quando acaba a pena, a gente tem que sair. Então, eu acho que quando for bater numa porta, já tem um... No meu currículo já vou ter vários cursos, né, profissionalizantes, né. Então, eu acho que para mim vai melhorar bastante, né. Cursos como esse, que a Deuzilene fez, também fazem parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Segundo dados do Ministério da Justiça, a população carcerária do Brasil, até 2009, era de 473 mil presos. Quase 12 mil deles estão ali, no Complexo Penitenciário da Papuda. Um dos objetivos do Pronatec é qualificar 90 mil presidiários e ex-presidiários em todo o Brasil. Uma forma de garantir a ressocialização dessas pessoas e fazer com que esses muros façam parte apenas do passado delas. O que nós queremos é abrir as portas para o preso e para aquele que esteve em conflito com a lei, mas já está em liberdade, trazendo a ele qualificação profissional, trazendo a ele cultura, criando oportunidade para que ele volte ao convívio social e não volte ao crime. A assessora jurídica da FUNAP, do Distrito Federal, que é a Fundação Nacional de Amparo ao Trabalhador Preso, explica a importância de capacitar essas pessoas. Além da remissão da pena, essas pessoas recebem um salário, elas passam a ser provedores da sua família e também, como fator social, eleva a autoestima, profissionaliza e traz um benefício para toda a sociedade. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui, para você uma boa noite e a gente se vê amanhã até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR Notícias 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 Obrigado.